E aí galera, beleza? Meu nome é Johani e hoje eu tô trazendo uma receita sensacional pra vocês Olha isso aqui, rocambole de palmito E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Arita do Boleto E lembrando, não se esquece de se inscrever no nosso canal e aperta no sininho aqui embaixo Que toda semana tem uma receita bem bacana pra você acompanhar, beleza? Vamos então pros nossos ingredientes Palmito, azeitona, um tomate picado, meia cebola com alho Uma xícara de água de palmito Uma colher de chá de farinha de trigo Uma colher cheia de manteiga Uma xícara de leite Aqui tem só a gema com uma pitadinha de orégano Tem também esse creme de queijo fantástico Que se você quiser saber dessa receita aqui Aperta aqui em cima, ó, nesse vídeo Que vai aparecer pra você certinho a nossa receita, beleza? E uma massa pra gente fazer o nosso rocambole Sal e pimenta é a gosto, beleza? Vamos lá então agora pro nosso recheio, tá? O fogo aqui tá baixo, não fogo alto Vamos colocar aqui a nossa manteiga Pra gente fritar o nosso alho e a nossa cebola Dá aquela derretidinha aqui nessa manteiga Vamos colocar a nossa cebola e o nosso alho Lembrando, meia cebola e um dente de alho picado Dá aquela fritadinha nessa cebola Quando ela ficar bem fritinha, amarelinha A gente vai acrescentar o resto das coisas aqui O nosso alho e a nossa cebola já deu aquela fritada boa, tá? Agora vou acrescentar o tomate Um tomate inteiro picado, tá? Vamos deixar agora aqui o tomate daquela refogada, tá? Pra pegar o gostinho do alho e da cebola Vamos colocar já o nosso palmito Vamos também já colocar O nosso caldo De conserva do palmito Agora, depois que eu coloquei o caldo da conserva do palmito A gente vai deixar ele dar aquela fervidinha, tá? Aquela cozinhada E daí eu já volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando o nosso olho Ó Já deu uma fervida, tá? O nosso palmito E o nosso tomate Vamos colocar agora Azeitona Aquela colherzinha de chá de farinha de trigo Ela vai servir pra dar aquela engrossada no nosso recheio E vamos colocar agora O nosso leite Esse molho vai ficar em fogo baixo Até ele dar aquela engrossada, tá? Vai um tempinho aí Galera, ó O nosso molho O nosso recheio Vai ficar nessa Nessa consistência Tá? Ele vai dar aquela engrossada Você vai desligar o fogo E vai deixar ele descansar Por que ele tem que descansar? Porque a sua massa Ela é muito fina Então você não pode colocar Muito líquido E nem muito quente na massa Porque senão ela vai furar Na hora de você enrolar ele Tá? Então eu vou deixar ele descansando um pouquinho Pra dar uma esfriada A hora que ele dá uma esfriada Mais de novo Mais de novo Eu tava falando Na hora que ele der aquela esfriadinha Tá? Uns 10 minutinhos A gente já começa a montar ali o nosso Focombole Beleza? Voltamos galera Agora o nosso molho já O nosso recheio já está pronto Tá? A nossa massa Ela é aquela uma de pastel Tá? Ela vai ficar Tão boa quanto Mas se você encontrar aí A massa folhada Compra ela Que daí é Sensacional É que eu não achei Sério Rodei o mercado Tudo aqui Eu não achei E daí eu Acabei comprando a massa de pastel Que vai ficar bem semelhante Beleza? Vamos lá então Começar a montar Aqui o nosso rocambore Vamos lá Vamos começar a rechear aqui O nosso rocambore Ó Olha como fica O nosso recheio Tá? Ele depois que esfria Ele dá uma engrossadinha a mais Então por isso que não é bom Deixar ele no fogo Até Deixar ele bem Bem consistente Porque depois ao esfriar Ele começa A endurecer um pouquinho mais Galera Vamos começar aqui agora Pelo nosso creme de queijo Tá? Vamos colocar Com os dois dedos Aqui De distância Do recheio entre a massa Deixar esses dois dedos de massa Pra na hora da gente fechar O nosso rocambore Tanto aqui no começo Quanto nas laterais Tá? Porque na lateral Pode vazar depois Na hora que a gente for Colocar pro forno E agora Enquanto a gente recheia Aqui o nosso rocambore Vamos colocar o nosso forno Pra já dar aquela aquecida Tá? Vamos colocar A 180 graus Normal Lá deixar lá uns 10 minutinhos Ele aquecendo Tá? Depois na hora que a gente for Colocar o nosso rocambore Vamos subir pra 200 graus Tá bom? Vamos lá então Montar aqui o nosso rocambore Galera Terminei de colocar Todo aquele creme de queijo Tá? Aí assim Você vai colocando Enquanto você tiver Nessa receita Que eu ensinei hoje Dá esse tanto Tá? Agora se você quiser Fazer mais Dois Três Enfim Você vai fazendo Enquanto o seu recheio der Tá? Coloquei Tudo aqui Nosso creme de queijo Agora a gente vem Pro nosso recheio De palmito Galera Se você tá gostando Aqui do nosso vídeo Não esquece De dar aquele like Aqui embaixo Tá? Se você não se inscreveu Ainda Se inscreve Garanto pra você Que toda semana Vai ter uma receita Bem gostosa Pra você fazer Tá? Nós estamos tendo Dois vídeos Por semana Tá? De receita Pra você Toda terça E quinta Às 11h45 Da manhã A gente tá lançando Um vídeo Com uma receita Legal aí Pra você fazer Tá? Ó Você vai espalhando Até quando O seu recheio der Tá? Terminei de colocar Tá? O nosso recheio Aqui eu deixei Um espaço Tá? Pra na hora De fechar O nosso rocambole E agora A gente vai Enrolar ele Tá? Já pega Aquele refratário Eu tô usando Aqui ó Esse refratário Que dá certinho O tamanho Da massa Tá? Que eu medi Não precisa Ocutar Tá bom? E agora E agora A gente vai Começar A enrolar Ele Não força Tá gente? Não força muito Porque a massa É muito fina E você coloca O recheio Em cima Ela fica Muito sensível Então daí Pra ela não furar Você só vai Enrolando mesmo Sem apertar Do jeito que Tá dando Aqui Tá? Já enrolei O nosso rocambole Tá? Aí você Se você conseguir Você dá aquela Apertadinha Nas pontinhas Pra não Vazar o seu recheio Como o meu Ficou Master Recheado Ele vai Dar uma Estravasadinha Tá? Mas então Daí você Pega Coloca No refratário E aí Agora que Vem Aquele ovo Aquela gema Com aquela Pitadinha De orégano Que você Vai passar Por cima Do seu Rocambole Galera Tá gostando Do nosso Vídeo? Curte aí O nosso Vídeo Se inscreva No nosso Canal Compartilha Com os Amigos E é isso aí Galera Ó Terminamos Aqui o nosso Rocambole Já passei Aquela gema Com orégano Em cima Pra dar Aquela dourada Tá? Vai pro forno Aí agora A gente vai Aumentar A potência Do forno Pra 200 Graus Tá? E daí A gente vai Deixar Mais ou menos Aí Uns 30 minutos Tá? Ou se não Até dourar Você vai Observando Até ele Ficar douradinho Beleza? Vamos lá Que eu já Volto Com essa Delícia Pra você Galera Saiu O nosso Rocambole Vamos ver Como que Ele tá Dá uma Olhada Como ele Ficou Vamos cortar Então Olha só Como fica Bem fininha A massa Crocante Vamos lá Gente Olha isso Aqui Galera Olha Olha que delícia Nossa Mas ficou Muito Bonito Olha Esse recheio Caindo Aqui Gente Vamos ver Se eu vou Conseguir Experimentar Agora Tá Bem Quente Vermel Muito bom Muito bom A massa ficou bem fininha O recheio tá explodindo na boca Tá sensacional Muito bom E pra você que curtiu o nosso vídeo Curtiu essa receitinha Se inscreve no canal Dá o seu like aqui no vídeo Compartilha E ó, faça Porque é muito gostoso, ficou sensacional Beleza? Gente, obrigada, viu? Obrigada por estar assistindo a gente E dá aquela força Um beijo, tchau tchau